Eu tô longe. Deixa eu ver. Eu só consigo agora. Tá sumindo, né? Pontinho brilhante perto da nuvem. Vai com a nuvem daquela lá. Cadê? Calma aí. Estão os bichinhos passando na frente da câmera. Pega o binóculo lá pra mim. Ai, caramba. O que será aquilo? Cadê ele? Não consigo focar. Tá vendo lá? Tô. Tem os bichinhos passando. Eu tô vendo ele. Dá lá, amor, pra mim. Tá vendo? Aham. Calma aí. Não, sumiu não. Tá lá ainda, ó. Calma aí, Richard. Calma aí, calma aí. Olha lá, ela tá sumindo. Tá bem fraquinho. Ah, mas ele tá ruim. Não tô chovendo muito. Ah, caramba. Ele já não chove, não. O meu bolo tá ruim. Tá lá ainda, ó. Ah, não. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Ah, não acredito que eu vou conseguir pegar com a câmera. Ah, tem um pontinho lá em cima, ó. Tá andando, ó. Ah, então. Aquele... Aonde? Ah lá, em cima da nuvem preta. Nossa, é mesmo. Calma aí, calma aí. Olha lá, viu? Ficou brilhante agora. Peguei. Viu? Você viu? Eu tava andando. Você não sabe o que é? Peguei esse. Esse eu peguei. Ah, tá andando, ó. Você tá vendo? Aham. Já passou três. Tá lá ainda, né? Tá. Meu olho tá cheio de bolinha. Ah, pensinha que ela é um... Recópio? Avião? Aquilo é um avião, né? Não, é o mesmo. É o outro. Então, aquele... É o negócio preto. Você tá filmando aquele negócio preto? Não, Ana. Ai, calma aí, calma aí. Calma aí. Viu uma árvore? Cadê? Aqui, ó. Olha lá, ó. Preto, olha lá. É um avião. Não é? O pontinho lá na frente agora. Sai, sai, Richard. Você tá vendo? Tô. Deixa eu ver que avião que é. É um avião. Antes que... Olha lá, vai passar em cima do coisinho. Do pontinho. Ai, caramba. A câmera até foca. É um aviãozinho, eu acho. Não, é um avião. Richard, tira a mão do... Tá duro. É um aviãozinho preto. O pontinho tá sumindo. É um avião. É um avião do exército. Opa, esse avião eu nunca vi. Calma aí. E o pontinho sumiu, ó. Ali do meio. Sumiu, né? Só tá o do cantinho lá. Ah, não saiu. Nossa, é um avião preto, né? É um preto. E vários pontinhos, né? Cadê o avião? Vou filmar o avião. Cadê o avião? Olha lá, o pontinho já tá ali. Você tá vendo onde que tá agora o pontinho? Cadê? Olha lá. É mesmo, deixa eu filmar o pontinho agora. Tá ali, já. Já tá mais pra cá, ó. Cadê, 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 cadê? Cadê? Tá ali, ó. Tá brilhante ainda? Tá. Tá. Que lugar? Olha lá, do lado da nuvem preta. Ai, apagou, ó. Apagou. Vai acender o outro do lado, ó. Calma aí, calma aí, Richard. Olha aquele como tá bem forte lá, tá vendo? Tem dois. Ai, meu olho tá ruim. Richard, dê. Ana, pega meu celular e ligar pros meninos lá. Celular. Tá aí. Tá dentro do baúzinho da moto. É. Olha lá, tem dois, Ana. Passou três. Eu consegui... Cadê, cadê, cadê? É mesmo, tem dois. Eu não tô conseguindo pegar eles. Focam? Um já apagou. Já apagou os dois. Ah, acendeu agora. Caramba. É lá, tem outro ali, amor. Tu viu? Então, é isso que eu tô tentando pegar. Nossa, meu pai é louco de ET. Louco de ET. Richard, dê, vai tá gravando, filho. Cadê, Ana? Eu não consigo pegar, meu. Cadê? Richard, dê. Vai lá com a mãe ali do outro lado. Vai lá, vai lá. Caramba, eu não consigo pegar eles. Deixa eu ver se eu consigo pegar o outro. Não, sumi ainda não. Tá lá um outro ali, ó. Deixa eu ver. Ele tá alinhado com a nuvem embaixo. Achei, peguei um. Vai, vai, câmera. Foca aí. Calma aí. Vamos ver o que que é. Não sei o que é, mano. Tô pegando um. Olha lá, tem um, dois. Tão parado. Pega o meu caneta lá, rápido. Eu vou ficar de olho no celular, mano. Daí, liga pro Márcio. Calma aí. Que número, quer? Calma aí. Ai, tá saindo. Eu não quero mexer na câmera. Ai, cadê? Saiu, saiu, não acredito. Cadê, cadê, cadê? Pronto. Vai, liga. É, calma aí. Liga. Cadê? Ih, sumiu. Não, tá lá. Não, o de cá. O de cá sumiu, mas tem o outro ali, ó. Tá com o pontinho andando. Cadê? Aí, peguei. Vai ligar o que é cobrado? Não, eu vou mandar o me liga pra ele. Olha lá, tá sumindo lá, ó. Tá, Ana, segura aí, segura aí. Essa escreveu a mensagem? É, viu a mensagem. Calma aí, calma aí. Não posso mexer. Tá saindo. Tá lá ainda? Tá. Calma aí. Olha lá, mãe. Tô pegando. Peguei ele. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Pontinho, ó. Tá sumindo. Tá, mano. Não sei mandar não pra vocês lá. Marca o número do... Olha lá, ó. Tá lá, ó. Tá um pontinho bem lá na frente, lá, ó. Aonde? Olha lá, ó. Lá naquela nuvem branca, lá, ó. É mesmo, apareceu de novo lá. Calma aí. Esse tá mais forte, ó. Pega o número do Benedito. Tá marcado o velho. Marca pro seu. Tem um velho de avião? Que negócio lá, mandando? Tem um velho de avião. Puxa. 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 Meu pai. Puxa. 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 Ai, caramba, desfocou ele. Tá lá ainda? Tá lá. O coisa... Não, apagou. Apagou. Olha lá, mas apareceu o outro lá no meio, ó. É. Tá vendo? Calma aí, no meio lá, ó. Lá no meio, Richard, ó. Vê lá, você tá lá ainda? Que eu vou tentar focar ainda. Não. Tá lá no meio, ó. Bem no meio. Aqui, ó. Ai, tem um lá. Aquele que tá do lado da coisa já foi pro lado. Já tá mais pra lá. Deixa eu ver o que que é. Nossa, se ele... Ó. Tá se coisando lentamente, ele se movimentando. Aí. Eu ponho o... Não, esse aí de quem? Esse daí é do velho. Olha aqui na câmera aqui, Ana, pra você ver o que que é, ó. Tá muito distante, ó lá. Ele tá andando? É. Tá andando. Pra lá, ó. Isso. Vai desfocar, ó. Ó lá. Calma aí, calma aí. Segura aí. É, digita isso aqui, ó. O número dele aqui, ó. Calma aí. Lá tá saindo. Vai. Digita o número dele. Caramba, o que será aquilo? Foi um, dois, três, quatro pontos. Dá uma olhada no céu, vê se não veio mais algum. Ah, não conseguiu ver. Ah, não conseguiu ver. Tá sumindo. Sumindo. Tem alguma coisa. Vai calar assim, ó. Vai mais agarrar? Ó lá, ficou mais forte agora lá, tá vendo, ó. Ai, calma. Tchau.